ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia Federal prende grupos suspeitos de desviar recursos federais em Tefé, no interior do Estado. Trabalhadores da saúde fazem manifestação em protesto aos salários atrasados na capital. Polícia prende suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e que recebiam ordens de dentro do presídio. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. Hoje, na segunda parte da nossa série de reportagens sobre os estupradores, você vai conhecer a história de quem foi preso, acusado, deste crime aqui no Amazonas. Vindo parar nesse lugar, todo mundo diz que aqui só existe o mal, existe a escola da sociedade. Aqui ninguém presta, aqui só existem os monstros. Aqui, o que eles querem é respeito. Respeito em qualquer lugar. Pode ser artigo errado, artigo certo, homicídio, mas eles respeitam. No meu caso, é mais complicado aqui. Eu não posso estudar, não posso trabalhar. Onde eu vou, quero me pegar. Aqui no CDP, são 70 homens que vivem isolados dos outros detentos. Mais da metade deles são suspeitos de terem estuprado crianças e adolescentes. Pela primeira vez, eles decidiram conversar com a imprensa. E você vai conhecer agora o outro lado dessa triste história. Eles não quiseram mostrar o rosto. Têm vergonha por causa da família. E alguns são protegidos por causa da lei. Mesmo assim, decidiram falar. Esses três homens têm uma história em comum. São suspeitos de estuprar menores de idade. O primeiro que conversou com a gente foi Marcelo de Melo Teixeira. Ele abusou sexualmente de três familiares. Entre eles, a enteada, de 10 anos. No dia que eu fui preso, foi o pior dia da minha vida e o pior dia da minha mãe. Eu bati na porta, ela sempre abria com aquele sorriso maravilhoso que eu amo eternamente. E quando ela abriu a porta e ela me viu agilmada, a primeira coisa que eu falei pra ela é que eu tinha acabado com a minha vida. Eu era ciente de tudo o que tinha acontecido. Hoje, ele diz que se arrepende de tudo. Lá eu não tinha adaptação lá fora. Eu sempre fui muito da lei do eu. Eu quero, eu faço e posso. Outro caso é o de Francisco Alessandro Teixeira Marinho, também de 26 anos. Ele foi preso depois que assaltou e estuprou uma adolescente de 17 anos no centro da capital. Ele nega tudo. Eu não estrupei ninguém, entendeu? Assaltar eu soltei, mas estrupar eu não estrupei ninguém, não. Mas quando a gente pergunta mais detalhes do que aconteceu, ele não soube responder. É que o espelho, o cara vê uma pessoa assim passando, assim, fazer essas coisas ali, entendeu? A única coisa que ele quer é voltar ao convívio da família. Tem medo de morrer na cadeia. Todo mundo tem. Todo mundo tem medo de morrer. Quem vive no pavilhão 2 da cadeia é considerado o artigo errado. Nenhum pode descer ao pavilhão principal. Principalmente ele. Renato Reis Fragata, de 32 anos. Foi condenado a 28 anos e 8 meses de prisão. Segundo a polícia, o feiticeiro de Parintins atraía as menores para rituais de magia negra que chegavam a envolver bebidas feitas com sangue de animais. 68 meninas com idades entre 13 e 17 anos. Maluquice. Maluquice mesmo. Fazer assim, sem pensar. Renato contou que não teve nenhum trauma na infância e não se considera louco. E o pior, disse que seus atos não foram crimes. Alguns até visitam a psicóloga da unidade prisional. Ela conhece a personalidade de cada um. Mas a pergunta é, será possível definir o periquio de um estuprador? Geralmente eles têm transtorno de personalidade antissocial. Então, são diagnosticados com esse tipo de transtorno. São pessoas inseguras, né? São pessoas que se sentem incapazes de conquistar uma mulher. A psicóloga também disse que a maioria dos criminosos é próxima das vítimas. Sente prazer por conta disso. Nem sempre pelo ato do sexo. Mas pela dificuldade de chegar com a vítima. Amanhã você vai saber. É possível recuperar um estuprador? Além de entender por que alguns suspeitos não ficam presos? Esses três já foram condenados. E só querem paz e perdão. A Polícia Federal prendeu quatro pessoas suspeitas de desviar recursos federais do programa Calha Norte em Tefé. O dinheiro foi repassado ao município para obras de infraestrutura. O dinheiro era para obras de construção de calçadas e meios-fios em Tefé, no interior do Amazonas. Mas uma investigação da Polícia Federal apontou que um grupo criminoso desviou cerca de 200 mil reais dos 500 mil reais repassados pelo governo federal. Primeiramente foi o fato de mais da metade do contrato ter sido repassado e praticamente nada da obra ter sido realizado. Em segundo lugar foi o fato do dinheiro que ter sido repassado, 50% dele, foi repassado por uma empresa de um homem só que não tem a menor capacidade de construir nada efetivamente. E isso foi o que gerou, o que chamou a atenção. O dinheiro desviado foi repassado pela Prefeitura de Tefé para a empresa RBR Construções, que tem sede em Manaus. A Polícia Federal teve que antecipar a operação porque os investigados estavam escondendo as provas do crime. Tirando as placas identificadoras das empresas, nas sedes das empresas, para dificultar achar a empresa, retirando computadores e documentos das empresas. A partir de agora todo o material que foi coletado, que foi resgatado, que estava sendo ocultado ou destruído pelas empresas, ele vai ser analisado, vai ser periciado pela Polícia Federal e a partir dessa análise a gente vai poder aprofundar nas investigações para saber qual foi o destino dado ao dinheiro, outras pessoas eventualmente envolvidas. Quatro mandados de prisão, 14 mandados de busca e apreensão, 6 de condução coercitiva, além do bloqueio de bens e de dinheiro dos investigados, foram cumpridos nas sedes da RBR em Manaus e em Tefé. A PF não divulgou o resultado porque a operação ainda vai continuar. E na tarde de hoje a polícia prendeu os irmãos Anderson de Lima e Fabián de Lima. Os dois são suspeitos de assaltar uma joalheria no centro da capital e matar o proprietário Nixon dos Santos. O crime foi na semana passada. Segundo a polícia, um dos irmãos foi reconhecido por testemunhas pela tatuagem na perna direita. Em instantes, quadrilha presa na capital era comandada de dentro do presídio. É já, já. O crime foi reconhecido por testemunhas por testemunhas por testemunhas por testemunhas. O crime foi reconhecido por testemunhas por testemunhas.